Por falar em podcast, você gravou um filme com a nossa querida Cris Paiva, né? O que que pode falar desse filme aí? Como é que foi? Você ficou um mês gravando um filme? Como é que foi essa... O corre pra se gravar um filme? Eu tenho muita curiosidade de saber como que é a rotina, assim. Nossa, cara, é muito pesado, mano. Mas é que nem o... É que nem esse bagulho do surf que eu falei, assim. Eu não tinha energia, claramente, assim. Mas eu fiz o bagulho. Tipo, é... Me chamaram pra ser protagonista da porra. Foda. Eu nunca tinha feito. É um filme do quê? De comédia? De... Ficção científica barra comédia. É muito... É um gênero meio ousado, assim. Um pouquinho de cada coisa. É. E... Cara, você grava muito, assim. Você acorda seis da manhã, começa a gravar, vai até o almoço, troca o figurino, grava até o fim de tarde. No outro dia, a mesma coisa. Você faz isso um mês. É porque eu amo fazer isso. Você não sente. Tipo, mas depois que acaba, cara. Cara, eu tava, tipo, sem energia pra porra nenhuma, assim. E qual que era? Tipo, era um lugar só? A locação? Era vários lugares? Vários lugares. Um lugar, várias coisas. Vários lugares ali em Brasília. Uns lugares muito malucos, assim. É... Filme bem... Noia. E o foda é fazer com a Cris Paiva, né, mano? Isso aí é... Mas você não fez o par romântico, cara. Eu achava que ia fazer o par romântico com a Paola Oliveira. Você cruzar a Cris Paiva de roupão, você fala, caralho, mano, o que eu fiz? De errado. Vai vindo, vai vindo. Porra, saindo um cacto da virilha delas, você fala, caralho. Não, brincadeira. Não, brincadeira, Cris. Eu tinha que falar... Eu tava falando um bagulho muito absurdo. Não, não tem... A gente era... É um casal, digamos, de amigos, assim. Tinha um clima no ar, mas não rolava nada. Porque Deus existe. Não, Cris é gente boa demais. Mas é bem legal, cara, fazer um filme entre comediantes, assim. E a Cris ainda é uma mina que, mano, ela é muito aberta, né, cara? A zoeira. Total. É comediante mesmo da naveia, assim, né? Caralho, você pode aloprar ela que ela foda-se. Ela vai te aloprar de volta. E a gente sentava, escrevia junto, caralho. Então, tipo, mano, muito bacana isso. Mas aí, tipo, é um mês direto gravando e aí, tipo, é cenas avulsas, assim. Não é, tipo, na sequência do roteiro. Então, meio que, às vezes, você precisava fazer uma coisa mais dramática, uma outra coisa do nada, lá na frente. É muito foda isso porque exige um nível de concentração muito pica, né? Porque como eles têm um cronograma muito apertado... É, que hoje em dia, né? Fazer cinema no Brasil, porra. O cinema... O estamento curto pra caralho. É, ao contrário do que os bolsominis ignorantes do caralho pensam, né? É um bagulho que, porra, emprega muita gente, né, cara? Caralho, são muitas pessoas. É o motorista, é a tia que faz a merenda, é o cara que entrega a merenda, é o câmera, assistente de câmera, assistente de direção, assistente de fotografia, diretor, figurinista, preparadora de ator, preparadora dos figurinistas... Mano, eu posso ficar horas aqui falando, as pessoas que trampam no cinema, maquiador, é muita gente, é muita gente. A gente espera tanto depois da... pra ver a cena pós-crédito. Porra, é... De nome que parece. É muita gente. É isso, faz sentido pra caralho. Então, o que que acontece? Quando passa uma hora, tipo, a gravação estoura uma hora, vamos dizer, o ator não conseguiu fazer a cena porque ele tá cagadinho. Ele tomou uma no dia anterior ou porque acordou de mau humor. Se ele atrasa uma hora, a produção olha e fala, caralho, vou ter que pagar mais uma hora, câmera, assistente de câmera, o orçamento estoura e todo mundo toma no cu. Então, existe um número limitado de chances que você tem pra conseguir gravar aquela cena. E o nível de concentração tem que ser muito alto, porque um filme se torna bom, acho que quanto mais cenas você consegue acertar. Sim. Então, esse é o nível de concentração. E, às vezes, você acerta e a outra pessoa que tá com você erra. Às vezes, a outra pessoa erra. Às vezes, você erra, a outra pessoa acerta. Então, tem que tudo... Conspirar. É uma química muito boa. E aí, a equipe nessas locações, assim, costuma virar uma família, tipo... Desde o cara da... Sim, até o ator mais fodido. Nossa, mano. A parceria é muito forte. É um mês, 12 horas por dia. Foi essa a impressão que você teve da série, do processo, que era uma família... Eu peguei... Na primeira, com assédio, né? Assédio moral. A família... A família com pai abusivo. Não, eu peguei ali... É isso mesmo. Eu peguei ali amizades, assim, que, pô, com certeza... Se não for igual o comédia ao vivo, vamos pra sempre. Não, não, não.